Loqueta Music, os melhores lançamentos. Quero te mostrar. História comigo. O teu is to ficando bolando. Só porque tu viu jogando a rabo. Ele tá ficando preocupado. Joga, joga, rebola, vai mexendo, rebola. Incorpora, tenta e faz o guardadinho agora. Vai, vai, mexendo. Vai, vai, rebola. Incorpora, tenta e faz o guardadinho agora. E já tá tarde de fogo. Meu povo virou incêndio. Vem abrigar esse fogo. Taca a pirota, ladrão. Vai, vai, mexendo. Vai, vai, rebola, incorporando e tu faz o quadradinho agora Vai, vai, mexendo, vai, vai, rebola, incorporando e tu faz o quadradinho agora Vai, 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 vai Vai, vai, rebola, incorporando e tu faz o quadradinho agora Vai, vai, mexendo, vai, vai, rebola a cama Contora, entende, faz um quadradinho, agora vai Já é Jeová no Quêncio, Jeová no Beach, me manda esse bich 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 b